Hoje, 17 de junho de 1996, a comissão do Memorial do Ministério Público, hoje aqui em Londrina, composta do procurador Rui Pinto, nativo, dos promotores do Dr. Marco Antônio Teixeira e do Jair Cirilo dos Santos, presidente da Associação do Ministério Público, da historiadora Maria Eunice Rodrigues e da nossa secretária Liana Albersenco, que hoje está fazendo o aniversário, aquela lá também é a secretária. Então, nós vamos fazer uma primeira indagação para o Dr. Rui Cunha, que é um dos promotores mais ilustres do Estado do Paraná. Uma família tradicional, que é a família Cunha, de Curitiba, que já com vários membros dentro do Ministério Público, e que representou, assim, na sua passagem, quando na atividade, que terminou, parece que aqui em Londrina, como foi o Dr. Rui Cunha, uma carreira muito fecunda dentro da nossa instituição. Dr. Rui Cunha, você lembra-se, quando entrou no Ministério Público, qual foi a sua primeira comarca, como é que começou? Bom, eu fui de minha primeira comarca, nomeada pelo Sr. Manuel Rivas, eu fui lá em São José da Guavista, uma das primeiras pequenas cidades do norte do Paraná, o antigo norte do Paraná, ainda perto de Tiagoraíba, depois perto de Tiagoraíba, depois perto de Tiagoraíba, depois perto de Ribeirão Prado, no norte do Paraná. Mas era mais chegado ao sul, porque ainda no norte não tinha ainda isso. Então, era a próxima de Tiagoraíba. Desde que o Sr. Rivas, que gostava muito do papai, se eu for um lado, se eu for bem, se apareça lá no palácio que nós vamos conversar. O negócio é o seguinte, eu sou um admirador da sua família, não lhe conheço muito bem, mas o Sr. está começando a sua carreira. E eu queria saber se o Sr. gostaria de começar a sua vida como promotor público. O promotor público, o Sr. tem folha de advogado. O Sr. está me oferecendo uma coisa que o pai gostaria de ser. Só que não tem comarca boa. Tem a comarca que está vaga, perto da fazenda do seu pai. E o meu medo é que o Sr. vá para lá e fique mais na fazenda do seu pai do que na comarca. Porque a comarca, segundo o Sr. não tem lá grande movimento. O Sr. José da Boa Vista foi uma das primeiras cidades do norte do Paraná, antigo, né, o primeiro norte do Paraná. Mas que não se desenvolveu. O povo acabou saindo de lá, porque não tinha estrada de rodagem, não tinha estrada de ferro. Ficava na tíbia, lá no meio do mato, não é? O Sr. Viva, você procurando ficar só lá na cidade da Boa Vista, para você fazer ver, não é? Essa é comarca. O que corresponde hoje é de comarca. É de César Alvarez. Ah, hoje é de César Alvarez. O César Alvarez era distrito de São José. Fica rápido mesmo, mal por quilômetro, só mal por quilômetro. Daí eles transferiram a 7, então, para Vercesnal. Não, acho que ainda existe a comarca de São José da Boca. Não, agora não existe. Agora é distrito de Vercesnal Dragão. Hoje é distrito. E consegue o nome? Agora assistiu. Ainda consegue. Não fizeram, não fizeram, não procuraram desenvolver a cidade, ficou lá. Ah, peraí. Dicaímos de precadência. Olha aí a questão. Tá bom. Bom, depois de São José da Boa Vista, o senhor foi para onde? São José da Boa Vista para São Mateus. Quanto tempo? Também, uns 6 meses. São Mateus não tinha serviço, você vê? Parado. Menos serviço? Seu Ribas tinha me prometido. Não, eu não vou nem deixar lá em São Mateus, porque a comarca é muito parada. Mas acompanhava tudo isso. Mas São José da Boa Vista, eles ficam mexendo comigo, porque eu mandei para a comarca. Porque nem funcionava direito, não tinha estrada, não voa, não despegação. Já tinha um prédio no Coro, uma casa. Pegando assim uma coisa que o senhor disse, o senhor disse para o governador, o senhor me ofereceu uma das coisas que eu mais queria ser na vida, que é promotor público. Então, o que que representou o Ministério Público para o senhor? O que representou na sua vida o Ministério Público? Então, a minha observação era assim, eu fui um aluno aplicado, um bom aluno estudioso, gostei do direito, gostei do meu curso de direito. Então, quando o dia da minha formatura o senhor se encostou em mim e disse, e o senhor aí agora com esse diploma? Qualquer que o senhor pretende? Um lugar na capital, como todo mundo aqui quer ficar só em Curitiba e ou se não na cidade de Curitiba. Diz o senhor Rivas, eu nasci na fazenda de Agoriaíba, da fazenda Tonombaia, do Lisboa Boa. Um pouco de meu pai, né? E ele manda o cheiro, aceita em qualquer lugar. Pois a única que está vaga é considerada uma das piores compras, mas só que é peço lá da fazenda do seu pai, de Agoriaíba. E eu não quero deixar por um todo para o senhor. O senhor Rivas, meu compromisso, é justamente que eu quero amanecer na minha formatura. ... ... ... ... ... ... ... ... Você ficou apenas três meses na Sacomaca, São José da Goavista. Eu me formei em 33 de novembro, em dezembro. Em 34, você assumiu a São José da Goavista. O senhor mandou a única comarca, a vaga, é São José da Goavista. É perto da fazenda de Samambaia, do seu pai. Mas não é para ficar na faculdade, é para ficar na Sacomaca. Muito bem. Doutor Rui Pinto. Olha só. Não, Rui Pinto é esse. É, senhor Rui Pinto. Não tem jeito de grito e eu também não sei. Não. Não tem jeito de grito. Tem jeito de grito. Essa prevenção já desapareceu. O professor, né? Como? Foi promotora por Carana há muitos anos. Ah, claro. Por Carana há muitos anos. E eu não estava ali em... Eu funcionei em processo, você funcionou em pastinal. Houve um crime, eu me lembro desse processo, muito tempo atrás. Um crime contra um viajante que desfiguraram, mataram. A denúncia era dura. A denúncia era dura. Não, não. Mas já foi promotora. Em 1915. Em 1915. E a formata era videoclárica? Então era videoclárica e tal. Não, era para um driver. Ele já era promotora. Depois de 40 e tal. É. Depois de 40. Eles mandaram para Paranaguá. Paranaguá? Paranaguá. Uma permanência. O senhor Ribas, eu quero a oportunidade de funcionar também como advogado na Patricígio. E em Paranaguá não é muito fácil, não sei, não sei, não. Tem mais advogado que é necessário lá. É uma cidade pública. Aí ficou para o dia. Aí ele mandou para o Marcos Paranaguá. Para Paranaguá ficou oito meses. Então rapidamente ele veio para o Paranaguá. Também ficou pouco tempo. Depois Paranaguá oito meses. São José da Boa Vista, nem mais de mês? Três meses. Três meses, né? São José da Boa Vista, São Mateus, lá no sul. Paranaguá. Paranaguá. Depois veio para o Regulauro Claro. Aí ficou quatro anos. Claro que não tinha nem estrada de terra. Mas era o norte do Caraná. Eu já conhecia porque tinha tido uma questão ao lado ali. em uma comarca do Estado Paranaguá de São Paulo. Então, muito sossegada, muito bem estruturada, mas de pouco movimento, principalmente judicial. E depois foi... Depois de lá, o Sr. Rico me mandou para São Mateus outro. Não, não. Você já tinha passado. Já está em Ribeirão Claro. Você ficou quatro anos em Ribeirão Claro. Ah, quatro anos. Aí veio um 40 para Londrina. Ah, 40. 40. Aí ficou em Londrina. Aí não saiu mais. Quantos promotores tinham em Londrina, em 1940? Em 1940. Só tinha aérea. Ela não tinha uma rua... Não era com asfalto, com asfalto. Não era... Era tudo uma lama aí no porto, sabe? De lá, da sorte. Em 1940. Ele ficou o segundo promotor de Londrina. Segundo? Ela tinha tido outro. Ela tinha tido um outro antes. Aí eu fiquei aqui. E aí eu já comecei a advogar e comecei a trabalhar como advogado. E eu vi na Clara. Como é que era essa Londrina daquele tempo? E aí eu voltei o território da advocacia também. Tinha muito advogado na cidade já. Londrina, sim. Então, a Londrina era uma cidade que foi produto da divisão das suas boas terras entre gente trabalhadora. Gente que veio especialmente para trabalhar. Era gente de São Paulo, gente de Minas, né? E a terra. E até do norte do Paraná, que não entendia nada de um café, foi desde a casa, né? Então, uma cidade que foi muito bem construída. O fórum funcionava onde? O fórum funcionava em outro lugar. Ah, é? Na primeira vez, uma sala assim ali. Deve ser mal dada para a gente estar ali. Mas, quando ele viu demais, né? Uma comarca muito vasta. Todo esse norte do Paraná, o novo norte do Paraná. Aqui, do Rio, 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 até o Paraná. O Nocteema era uma comarca difícil de você exercer as suas seções. Porque um processo em nota do outro era manejado pelos que vão. E os que vão pelos interessados do processo. Era difícil o processo vir correto. Fui lá para ver as coisas. Em primeiro lugar, nem hotel não tinha. Tinha que aceitar. De um sitiante ali, um lugar para ficar. Mas, foi a minha primeira comarca, mas te digo que foi difícil. Aí, eu disse, eu arranjo um outro lugar. Para mostrar essa... Onde estamos, então? Para transferir a comarca. Aí, a comarca veio para o sul, ali. Não, eu só estava falando de Londrina, tio. Londrina é o seguinte. A comarca era muito grande, porque ia da barranca do Rio de Bagir até o Rio Paraná. Então, era isso que eu estava falando. Então, o que ela tinha era muitos distritos. E não era fácil você cuidar bem da casa do Rio. O subacomotor era trabalhoso. Eu tinha um carrinho, mas na estrada, eu estava com toda a comarca, e até o barranca do São Paulo. Tinha tudo aquilo, era Londrinho. Era Londrinho. E o juiz, quem era o filho desse tempo? Minha de Bela. Ah, naquele tempo era Minha de Bela? Já é Minha de Bela. E é nome de cidade, eu acho. Minha de Bela era... Não, você estava vivo, mas estava mesmo na comarca, quando eu cheguei, não era o que nós viveram, mas não ficou nem uma semana, já era transcribido. E ela é? Então, com a instalação da comarca, ele não lembra, né? Mas o procurador geral que era? Quem era o chefe do Ministério Público? Não, não. O que parece que mandaram vim, mas é que é o... Vim, mas é quem mandava. É quem mandava? Não, eu vi o que nomeava, gente. Mas tem pretensão, recorria direto a dentro. Não, não tem pretensão. Tem uma pessoa de São Mateus. Doutor... Como fazer? Doutor... Marco Antônio. Tem uma pessoa desmemoriada aqui. Não, aos poucos não é o problema. Doutor Marco Antônio. Isso daqui a pouco aflora tudo. Doutor Rui, não é que veio a sua vontade de entrar para o Ministério Público e ser promotor de justiça? Não, de onde veio a vontade de ser promotor? Ah, sim. Pois, em São José da Boa Vista, não, a primeira, que era a primeira, que era a primeira, que era a primeira, que era perto lá de casa, e desde o São Paulo Braz, não é? Da onde veio a vontade sua de ser promotor? É isso que ele está perguntando. E como é que nasceu? Pois olha, eu acho que nasceu comigo, assim. Nasceu comigo com a vontade de ser promotor. Porque ainda não era promotor, eu não sei... Como é que se chamava aqui de... Aqueles grupos de estudantes, né? É... Eu acho que a tua vontade veio do convite oportuno, porque foi justamente na tua festa de formatura, de advogado, o convite do interventor para... Te convidando a ser promotor. Daí que ele despertou uma... Ele foi um aluno aplicado. O Manoel Ribas era amigo e admirador de papai. O papai vivia na fazenda, meio isolado da vida. Então, ele soube que o Manoel Filho de Eurídio, e ele foi falar comigo e me perguntou. E você, o que é que você pretende fazer? Eu digo, o senhor Ribas, eu pretendo trabalhar com o promotor, porque o promotor dá também a gente o direito de ser advogado nas questões de crise, né? E já é uma apresentação para a gente numa comarca. Eu vou... Eu não tinha feito 21 anos, né? Puxa. Aí ele disse, ah, nós vamos estudar o assunto. Estudou o assunto. Ele mandou me telefonar. Diga que a comarca em que ele vai começar a vida são José da Boa Vista e que não pertence a... que pertence a... a... a vida no... Não é? Não, não. Ela não é a vida no... Não, não é. Acho que tem bastante Jair Guariaíva ali. Não, não é... Jair Guariaíva. Não é Benceslau ao Brás. Não. Benceslau ao Brás. Não. Benceslau ao Brás. O senhor José da Boa Vista, que era a comarca em uma das cidades mais antigas, do Manoel, jogando a comarca para ver se... Tinha Tomazina e São José da Boa Vista. São as duas. É só. Só assim. Aí eu vim para ver se é naudarca. Porque... E era a puti chamava Cachoeirinha naquela época. É. Em vivências naudarca eu vim ao Brás do Paraná, Gostei, né? Aí o Rivas disse... Eu vou ser... A comarca é muito parada lá. Tem serviço lá em São José da Boa Vista, uma comarca que estava assistindo. E ia mudar para ver se é naudarca. E eu estou querendo mandar você para o Tancaná. Mas a única comarca que tem lá... Lá que é o tal de Ribeirão Cudado. Ela está para liberar. O senhor não aceita o Ribeirão Cudado. Já estive lá. Tem muito pouco movimento. Mas tem até um distrito, sim, em São José da Boa Vista. O senhor lembra de algum colega, promotor, do qual o senhor tem aguardado uma memória boa, tem a saudade, o senhor tem admirado? Algum colega com o qual o senhor conviveu no Ministério Público? O senhor lembra do nome? Com carinho, com afeição. O senhor, meu nome, dos 83 anos, a desmemorização. Mas aqui de Londrina, deve ter colega de Londrina. Os colegas agora já não dão muito confesa. Não. O senhor me aposentou. Naquele tempo... Tem assim, eu queria, acho que é o doutor Magalhães. Alguma figura que o senhor guardou com admiração? O que guardou? Sim. Uma amizade. Uma pessoa que o senhor admirasse bem como promotor? Pois o... Meus bons amigos estavam... Jacareadinho, Libero, Claro. Ele que estava lá no Norte do Maraná. E eu visitava aquele Norte do Maraná inteiro, né? Lembra-se do nome deles? Era um promotor hoje. Não lembro. Na minha memória acabou. Mas foi a primeira coisa que ele... Tinha naquele tempo, Aristê do Sácio Riva daqui... Que? A pergunta de... Santa Rita. Santa Rita. Santa Rita. Não, gente nova. Ah, é? Santa Rita não. Santa Rita era antigo. Tem o Ari Pizzato. O Ari Pizzato, que era muito... O Ari Pizzato também era... O Doutor, que era que o Libero Antônio... De Ribeirão Cláudio eu consegui sair... Não, né? Não, não. O Ari Pizzato foi... Doutor Rui, essas perguntas... Era uma pessoa desmemorizada. Não, não é desmemorizada. Talvez agora... Só uma coisa do Doutor Rui. Por que o senhor nunca foi para a Coletiva? Como? Por que o senhor nunca foi para a Coletiva? Nunca pediu. Eu nunca fui para a Coletiva? É, trabalhar em Coletiva. O senhor Viva me mandou para a Coletiva, mas eu fiquei lá pouco tempo. Ah, foi para a Coletiva. Não, não. Ele te mandou para a Ponta Grossa e você não aceitou porque você se achou impedido. Porque o senhor tinha um irmão que era catorário lá. É o... Certo? Quando você foi para a Coletiva é quando você foi como procurador. Aí você ficou três meses e pediu aposentadoria. Ah, já no fim de carreira. Já no fim de carreira, em 1963. Ah, já você aposentou a Coletiva. Não foi, né? Não me lembro de ter sido juízo desde a Coletiva. Não, não. Só foi procurador em Coletiva. Só três meses e aposentou. Ele é procurador. Ele é procurador. Ele é procurador. Ele é procurador e aposentador. Nem da minha história eu não lembro. Nós estamos ajudando a Leopolda. Doutor Rui, vamos ver se agora, uma pergunta, a pergunta da Maria Luiz. A Maria Luiz. A Maria Luiz. A Maria Luiz. O senhor teria lembrança de algum fato marcante, vitoresse, um caso mais rumenoso da época? Casos interessantes. Casos interessantes. Até a história da santa, ótima. Uma santa, uma briga com a igreja católica, lá em Ribeirão Claro. Aqui no Rio, não sei se ele se lembra. Aqui no Rio, deve ser muito gracioso. A Maria Luiz, o meu promotor, o meu senhor informava, logo depois da Revolução, mas ele era um admirador do Oelich Cunha, que tinha sido político antes de 1930. E eu me formei, não é? Eu me formei, não é nada. Eu me formei. Eu me formei. Mas eu vi, mas eu era admirador do meu pai. Então, quando eu fui visitar a primeira vez, eu disse, quando você se informar, volta aqui, que nós vamos ver se achamos uma comaca boa do filho do meu grande amigo. Isso é bom. Mas conta essa história da santa, doutor. Lembra essa história da santa? Você não lembra dessa história da santa, tio? Como é que ela lembra da santa? Daqui não foi aqui. Uma briga com a igreja e com uma pessoa que era dona da santa e... E se foi em Vescesal Grande? Ou foi em São José da Boa Vista, ou foi em Ribeirão Cláudio. Só contava essa história e eu não me lembro. Sei que é um fato pitoresco, que é algo que eles estão querendo saber. Mas você não deve lembrar mais. Até aquela fazenda... Tinha lá de Baixir também, né? Tinha uma coisa da santa lá também. Aqui teve um jornalista que escreveu um livro sobre crimes que abalaram o crime. Ele faz um histórico de diversos crimes de grande repercussão na cidade. Que mostra grande parte desses crimes que envolve a presença. Ah, mostra. De 40 a 60 e 12 e ela foi matada. Pois é. É bem naquilo, né? É, essas coisas também. Eu me lembro de que... Eu me informei que os pais caíram da polícia, e lá está tudo fora da... E a presença do meu pai... Ele é que me disse... O senhor quando foi deputado em que ano? Ah, em 45... 40... 41... 46... 46... A 54... Ele foi em duas legislaturas, mas como suplente, primeiro suplente. Só que assumiu nas duas, seis anos. Há oito anos e ele assumiu seis anos. Lembra? Nao de irem. 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 Foi eleito mais assim, qual foi o maior número de votos? Número de votos? Número de votos. Nao de irem. Não, não sei se os votos. Saora? Colégio, eleitoral aqui de Londrina? Não, lá... Lá naquela zona. Lá na zona de Iberê. Iberê. Iberê, Iberê. 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 no norte antigo, aqui que eu comecei minha vida, como advogado. A segunda legislatura, quando o senhor foi eleito, a segunda vez, já foi para Londrina? As duas foram para Londrina. As duas estavam aqui? Eu já estava aqui, foi lá. Ah, sim. Mas o Maruco? Eu fui buscar voto lá no Brasil. Maruco? É. E aqui também, já tinha mania de atender todo mundo no meu escritório, e eu resolvi o caso do senhor. Olha o que era o seu escritório. Parece que fui para o primeiro, mas foi aqui embaixo. Aqui mesmo? Ah, muito bem. Doutor Jair. Doutor Jair é uma pena, eu estou me sentindo diminuindo, com essa falta de memória. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Doutor Rui, o senhor chegou em Londrina em 1940, foi o segundo promotor. O senhor lembra quem foi o primeiro promotor em Londrina? Ele tem essa lembrança? Não. O primeiro promotor de Londrina, nem Londrina não morava. Londrina era uma pequenina cidade, que fazia parte de Jean Terezinho, de Cabalá, e tal. Então, era o promotor de lá de Jean Terezinho, que existia aqui. O senhor não lembro o nome dele. Quando foi criada a Comarca? Quando eu cheguei, também a Comarca estava assim. Nem sabia o que era promotor. Na época de 40, quais eram os advogados que tinham destaque aqui na Comarca? O senhor tem lembranças? Os que tinham uma clientela mais consolidada? O senhor também fez uma pergunta com Beatriz. Porque, como promotor, eu também era advogado. Pois é, eu sempre fui. E tinha bastante advogado justamente porque a Comarca tinha gente que estava começando a advogar. Que não tinha prato. E eu, quer dizer, tinha sido promotor e advogado nas antigas primárias. Contei um colega me ajudando lá, que tinha o meu nome, Rui... Rui... Chamava aquele papai. Rui Ferrazio Carvalho? Ah, isso é, Rui Ferrazio Carvalho. Chegou aqui, Rui Ferrazio. É parente do Nilo Ferrazio, né? O Nilo Ferrazio. O Nilo Ferrazio foi diretor... Mas o Nilo Ferrazio Carvalho foi diretor da Faculdade de Direito. O senhor foi professor da Faculdade de Direito antes de ser universitário. A Faculdade de Direito da onde? Eu não dei nada. O senhor foi professor aqui. Está aposentado agora. O senhor deu aula também de direito penal na Faculdade de Direito? Depois tudo para Curitiba lá e... Daí tem que o professor. Também foi professor de Direito. Na Faculdade de Direito. O senhor foi muito amigo do Atos Veloso? Do Atos Veloso? Do Atos Veloso é meu companheiro. Seu companheiro? O que o senhor pode dizer para nós do Atos Veloso? Do Atos Veloso? Do Atos Veloso não era a pessoa que dizia. Seu companheiro dizia assim, não é? Agora a gente... Eu conheci, primeiro o Nilo era claro. E depois aqui, o Atos Veloso não era a pessoa que dizia. O seu valor moral, o seu valor cultural. Mas ele não se sobressaia nem no exercício da coisa. Ele era muito humilde. Exato. Havia... Mas tinha um valor moral raro. E era respeitado. Em todo lugar do vendedor foi respeitado. E era promovido pela sua qualidade mais moral porque, no caso disso, não era muito dada a direita. Doutor Rui, havia alguma interferência política no exercício da adivinagem do professor Justiça? Havia muitas vezes naquele tempo, não se emitiu um valor moral. Ainda mais que eu era. Mas que nem uma ideia de fazer resultado e isso, né? Mas depois que eu saí. O senhor ganhou muito dinheiro no exercício da advocacia? Que correu a pergunta! Pra dizer de muito, não. Porque eu tinha sorte de... Bons inventários, boas questões, né? Mas questões de tratamento não eram mais... Questões de terra, questões de... Ah! O senhor fez muito júri como promotor? Júri, eu gostava do júri e ele tinha a forma de ser bom. Bom promotor. Onde que fez mais júri? Aqui em Londrina mesmo? Em Londrina. Hoje eu fui bastante promotor. Mas fui promotor em Paranaguá. Fui promotor em Viderão Claro. E fez júri em todas elas? Tempo Júri era... Chamava muita gente, assim, a uma... Eu tinha uma facilidade de falar. Considerado até bom orador. Um dia tem que ler muito bem. Eu uso mais vida de fazenda, né? Nascido em fazenda. Na segunda comarca eu já comprei um sítio. Fui lá pra São José da Boa Vista. Depois fui pra... Liberar o prédio na presença bem profissional. E fui formando café. E depois foi uma fazenda de São José da Boa Vista. Tem várias fazendas. Ainda tem. Acabei tendo um recurso pra não deixar vender a fazenda que foi do meu avô, que foi do meu pai. E agora aí, com a fazenda de 8 mil a 15 mil. E a fazenda... Samambaia. Samambaia lá em São José da Samambaia. E agora eu tenho a maior parte. Com um aparecimento lá, ou uma parte da vida... Um dos meus tios vêm. Mas tá triste, hein! Em memória a gente lembra do tio. Ah, louco! Tava a cara de um xílio lá. Um xílio lá. Que morava em casa aí. Capistrano? Capistrano. É o Capistrano. É o Capistrano? É o Punha? Capistrano e Punha. É o Capistrano. É o Capistrano. É o Capistrano? O capitano Jorge Cunha, que está falando, o capitano precedento, que já é aposentado. Acho que nós estamos buscando uma história muito digna. E aí já vê que coisa a gente quer dele agora. Ele se aposentou em 63 com o procurador. Então ele entrou em... Quem? Ele entrou em 34. 34? É. Daí em 63... Ah, em 63? Eu não aposentei o que ele se aposentou. Hã? Eu aposentei como deputado, né? Não, como procurador. Nós estamos falando como... E professor também. Professor, ele se aposentou compulsoriamente com 70 anos. Aqui, né? Aí, na faculdade. Quantos aposentadores tem? Três. Mas não é para dizer. Divulgado ou... Advogado, procurador e... Ah, advogado. Ele aqui tinha um escritório... Ele teve um escritório... de Mato Grosso, no ponto de Mato Grosso, no ponto de Mato Grosso. Distrito lá. Só para ir lá, ele gastava dinheiro. Ficou de 63 a 75 com esse escritório. Quer dizer que não foi de aposentadoria. Foi de aposentadoria e ele assumiu esse escritório. Faz isso. Doutor Rui, o senhor é de uma família de 12 irmãos. 12 irmãos. O senhor é... Qual é a sua posição? O senhor é o quê? Os 12 irmãos? São os 12, né? Aí tem 11, só que já tinha morrido um. Já tinha morrido um. O senhor... Que posição? Porque o doutor Carlos, que é mais velho do senhor. O senhor é o quê? Na hora? O senhor é o mais velho do senhor. O senhor é o mais velho do senhor. Mas o senhor é o mais velho do senhor. Que está ali. Ele era nosso velho. A igreja também era mais velho do senhor. E onde? E onde? Pedro. E o Pedro, que era mais chegadinho. Está ali também, Pedro? Tá. Ele é... Ele é de 1912. A avó começou a ter filho em 1911. O último é de 18. Então ela era mais ou menos intermediária aí para o final. Não, então 12, não foi em 11. Não foi em 11 que ela começou. Não, em 1900. Em 1900. Ah, eu falei em 11? É. É, você não está começando já. Está de 5, né? É. Olha aí, pode pegar ele. É, começou a ter filho em 11. Vamos tirar uma foto dessa quadra. Vamos fotografar, vamos filmar aí. Toda a família. Papai, mamãe e os 12 filhos. Seja. Aí tem 11. 11? O Domingos tinha falecido. Era o Dati? Domingos. Domingos. Está bem médico, né? Isso. Domingos. Médico. Aí, quantos médicos são? É o Carlos? É o Carlos. Eram dois médicos. Agora está bom, porque aí, se ele está na hora, devem se tocar aqui, porque está no ponto de desistir. Muito bem. Isso é que é uma fotografia histórica. Dois médicos, dois advogados. Estava com todos os seus filhos. Mas muito bem. Maria Ulisse. Maria Ulisse, não despertei com a vontade de fazer nenhuma pergunta. Eu fiz uma... Eu fiz uma... E por que que não casou? É... É... Ah, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. E por que não? Porque era muito namorador. Nunca tinha nem quatro namoradas. E as minhas namoradas estavam em Curitiba e nas minhas antigas comarcas também. Então não dava briga. Então não dava briga. Então não dava briga. Então não dava briga. Em São José da Boa Vista, que foi a pior comarca investida, que de tão ruim acabou, né? Viu como ele tem boa memória agora? Agora, doutor Rui, agora ele vai. Agora é excelente. Ela só agora é excelente. É, agora são coisas boas, né? É de Gett. Gett com 80 anos, que vai, aflições. Ah! Ele se propôs casar aos 80 com a moça de 17. Falou em amor. E era disso que eu não gostava dele. E ele respondeu que não entendi a senhora que eu não gostava. O importante é que ele gostava dela. Você que é filho de português. A minha felicidade é amorosa, é amorosa, é amorosa, é amorosa. Fiquei solteiro. Mas ainda tem um rapaz difícil de passar porque nunca tinha medo de extinto. Agora, porque foi promotor, mas sim, já vai aí. Fui promotor em São José da Boa Vista. Fui promotor em Ribeirão Flávio. Fui promotor em Paraguá. Mas não teve uma grande paixão aqui. E todas elas eu tinha boas amorosas. E a paixão não teve nenhuma? Não me importava. Teve alguma assim, despertou maior? Não é especial? O negócio que tinha nascido em Fazenda, onde eu estou, no Garanhão lá, e tem uma porção de fêmeas também, né? Nunca fui... Fui mesmo, o bicho. Fui até ficar com uma só. Como era muito sincera. Demais, né? Consigo, né? Não pude, 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 não teve uma grande paixão? A exclusiva? Uma especial? Olha, não foi grande paixão. Foi assim, um julgamento. Que era o Evangelho, que era o Evangelho, que era o Evangelho, que era o Evangelho. E daí? E justamente era o que veio e encontrou toda a minha vida. E eu já conheço o que você não tem natureza para viver com uma mulher só, para se casar. E eu também já estava animado, né? Acabou a paixão. Eu gostava dessa minha vida, de ser livre. E lá ia para o Rio de Janeiro, e lá ia, olha, e até pela Europa, pela África, toda a parte de China da África. A rua, a rua, a rua. Isso é mesmo. Portugal, Portugal, agora eu estava conhecido, eu fiquei sozinho. Eu estava com a saúde, eu estava com 83. O projeto está com o peito, estou com 83. Não, não está muito bem. A minha mãe está fazendo 93. O projeto está fazendo 83. O projeto está fazendo 83. É de 1912, não é isso? Me mata no peito e chuta com os dois pés ainda. 83, não é? Doutor, Rui, fala assim, sobre essas suas viagens. Encontrou algum promotor de outro estado, de outros lugares do Brasil? Encontrou algum? Eu visitei todos os estados do Brasil e em todos eles eu procurava sempre gente da minha área. Isso é uma coisa interessante. Gostava de visitar os produtores. Gostava. Era o meu amigo. O senhor chegou a pertencer. Mas muitas vezes era muito difícil encontrar o da lado do produtor, não é? Ele está sempre ocupado. O produtor é o homem ocupado. E eu, isso, tem um velhão aí que quer me ver aí, mas eu não tenho tempo. Então, ele me chamava de velhão. O senhor estava com o cabelo branco há muitos anos. Eu conheci o senhor já há anos, mas agora, vamos dizer assim, há uns 30 anos que eu conheci o doutor Rui. Eu entrei no Ministério Público, se conclui em 1964. O doutor Rui estava no Ministério Público, acho nativo ainda. Deu impressão. Ou então tinha acabado o seu cabelo branco. Mas quando eu conheci, já tinha os cabelos brancos. Esse ramo da família Viana da Costa, de cabelo branco para a costa. Eu, nessa época, não, nessa época eu fui promotor. Quando eu conheci o senhor, eu estava... Eu estava no norte? Não, eu estava como promotor substituto em Apucarana, foi em 66. Aí sim. Depois também, eu fui promotor em Tomazina. Em Tomazina, nós tivemos encontros aqui em Bandeirantes. O senhor sempre comparecia. Mesmo como inativo, o senhor sempre comparecia. As solenidades, os nossos encontros. A promotoria me dominou, o senhor. Eu acho que é o mais... A advogada também, mas... A promotoria, né? Até o tempo que ele podia... Eu acho que depois de 46 que acabou, né? 68. Aí já que você estava ali. E aquela outra facenda de Aguariaíba, com a facenda das Almas. O que é? Me deu um pequeno dinheiro, quando eu estava em Ribeirão Claro. Minha segunda tomada, uma zona de café. Porque eu também comprei uma área, assim, de 15 a 15, porque eu tenho café e tal. Então, ali, aí que eu comecei a fazer meu dinheiro. Mas o dinheirinho dele, acho que veio mais do café do que de própria advocacia. Ah, é? É bom, é bom tempo. Foi em casa, fazenda de gado. Um fazendeiro é que eu não consegui o dinheiro. Mudou a ciclo econômico aqui da região, o café desapareceu, o que que entrou depois? O gado começou, não é? O gado começou a entrar. O gado, né? O café, casa, muito dinheiro para produzir. E no gado, até, às vezes, tem pasto nativo, né? Já vai aí, mas nos pastos que foram de meus avós, depois de meu pai. Não é que eu acabei comprando, com o dinheiro que eu venhei aqui, né? Só para o gado. Só que, para reunir, às vezes, deve um dia. Mas o norte do Paraná, quando acabou o café, que foi na década de 70, com o advento da soja. Então, nas terras roxas, o governo, naquele tempo, dava dinheiro para a erradicação do café. Então, na terra roxa, começou a entrar soja e trigo. Nas terras mistas, que o gado entrou. Agora, acabou mesmo o café na geada de 75. Aí, sim, foi uma radificação total. Mas não está renascendo hoje a cultura do gado. Hoje está, porque o preço está... Parece que a produtividade é... A maior sistema é outra. A geada é... Tudo fechado, né? É o adensado, né? A adensado. E a produtividade é muito maior. E também o... O custo é menor, né? Porque se aumenta a produtividade, você derruba o custo. Pois, doutor Rui. Eu vou falar isso. Foi uma satisfação. Para mim, uma coisa que... Eu esperava que eu não tinha mais direito a isso. Eu sou um belo sentiante de café aí ainda. Não estou bem. Será que tem? Tem, ainda tem síndrome. Tem umas fazendinhas. Mas não é café mais. Nem café não é barra. Agora não temos nenhum pé. Mas foi uma fazenda de gado. Foi uma satisfação esse bate-papo, essa conversa. E queremos agradecer essa sua colaboração para deixar o registro, assim, de um promotor já aposentado há alguns anos. Mas que, até hoje, quando falou, isso é uma coisa muito interessante. Depois do senhor Manuel Ribas, o senhor Ribas, a coisa que eu mais desejo na minha vida era ser promotor. Encontramos aquele promotor que teve amor à carreira, o amor à instituição e que, se sabe, prestou grandes e relevantes serviços à nossa instituição aqui.